Salve galera, beleza? Trazendo pra vocês hoje é a Hacker Super Hathead, olha só a intro maneiríssima. Vamos poder ver, já pela capa tem Mega Evolução, tem também Pokémon de primeira até a sétima geração, tem novos itens, tem novos golpes, novas DMs, a chance de Vinchini está aumentada, o criador é o nosso querido Vezadark. Olá, e ela está em espanhol, coisa linda né? Se você tinha um sonho de aprender espanhol, jogue essa run. Não só essa, mas toda a YouTube pede um like, inclusive os golpes estão em espanhol, que beleza, que beleza. Você é um chico ou uma chica? 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 O que que era essa cena? Uma poção? Que maravilha! Bom, basicamente é a mesma coisa que Pokémon Firehead, né? Só que mudaram os Pokémon para capturar. Aham, parte, mudaram a texturinha, legal, fizeram aqui o campinho de flor, deram uma melhoradinha legal aqui, bacana. E aí vai ver o professor, cara, me encheu o saco, deixa eu me ver, meu. Caraca! Aí vamos seguir o bom senão. Será que o Gelry, cuzão? Aí, esse Gelry é o rival raiz, cara. Os outros rivais são tudo seu amiguinho. Ai meu seu amiguinho, vou fazer coisinha com ti, pô. Esse Gelry é o porra louca. O Gelry tá nem aí pra tu e te sacaneia. Tirar ou andar com a tua cara? Isso aí. Dá pra ver que o Sprite dos Pokémon mudaram, só que os iniciais ainda são os mesmos. Vou escolher o Xamanda de Lei, né? Fazer o que? Ou não. Eu não vou mudar agora, vou escolher o X-Color. Mas nunca vou passar, jamais. O X-Color vai ficar bolado. O X-Color vai ficar bolado. Não queres dar o nome a tu? Não, não queres. Esse bom demônio nos deu pro favor. Vamos voltar, mas não, pera. Esse cuzão vai querer lutar com a gente. Olha o Back Graude, maneiro. Legalzinho. O Execute? O que o diabo está acontecendo? 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 Eu esqueci de dizer, gente. A melhor parte desse jogo é que ele é 100% randomizado. Oh, que maravilha, né? Nossa, que bosta, né? E eu peguei um Delatine. Adivinha só, gente. O Delatine não tem golpes. Olha que maravilha. Só tem golpes lúcio. Opa, doce. Não, eu nem sei qual. Que golpes são esses? Deixa eu ver que golpes são esses. Não quero saber, pode falar. Eu já sei disso. Sacanoso, pô. Bom, é um Delatine-Chine? Ah, eu acho que eu falei, né? Mas a chance de vir Chine também foi aumentada, né? Só pra deixar o jogo mais legal, né? Pegar Chine, pegar aleatório. Pô, só coisa boa. Ah, um golpe inútil. Um golpe inútil. Ah, um da Trovão. É, ferrou, galera. É isso aí que a gente tem pra hoje. Vamos perder essa batalha lindamente. Ah. Valeu, seu cuzão. Valeu, filha de uma... Guariponga. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Vai ver. Vai ver que eu vou. Cara, eu acho que ele só tem esse golpe. Essa... Essa fase vai durar, acho que, pra sempre. Então... Eu tenho a habilidade que cura os meus estados. É, galera. Valeu. Essa fase vai ficar pra sempre. Tchauzinho. Essa fase foi errada. Não, é. Calma aí, gente. Calma aí. Eu vou iniciar, gente. Fazer o quê? Tem... Tem disso, cara. É. Uma haki random. Voltamos aqui, né? Vamos... Agora eu vou escolher o Xamander, viu? Quando eu escolho o Xamander, é que dá essas mortes, cara. É simples assim. Agora, vamos ver se não vai dar um Pokémon que break o game, né? Porque, puta que... Nossa. Que ideia genial. Vou fazer um jogo completamente randomizado. Puta. Caraca. Nem tem opção pra não ser randomizado. Ou você joga randomizado ou você não joga porcaria nenhuma. Vamos torcer que nossos Pokémon sejam mais fortinhos agora. Lucha, moço. Lucha, 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 lucha. Guiauricozão quer batalhar. Nossa. De novo, gente. Eu escolhi um super útil Midoran. Nossa. Por que não? É útil pra caramba. Eu espero que ele não me ponha pra dormir de novo. Ah, ele ia errar o ataque em alguma hora. Então eu não precisava trocar. Ele tá criado! Ele tinha outro golpe? Fui enganado? Eu troquei Dresden por essa bosta? Eu espero que eu não leve crítico. Eu sou ótimo pra levar crítico em batalhas iniciais. Ah, vou morrer com o Zecult. Ah, que maravilha, né? Valeu, obrigado aí, seu cuzão do cara. É isso aí, cara. Nosso inicial é o bosta de um Midoran. É isso aí, cara. Nosso inicial é o bosta de um Midoran. Vamos lá. Vamos para os tipos de Pokémon que a gente encontra aqui. O Graminha. Já que é randomizado, a gente pode colocar tipo uma Zeus aqui na primeira Graminha. Não sei. Pô, olha pronto. Um Poleann. Oh! Tenho um, ou. Eu tenho Nidoran, cara. Eu tenho Nidoran, velho, meu. Ai, meu deus do céu. Blastos! 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 Celebr garajo. Silver blastos. Calma, calma. Não tem pokébola, não adianta fazer nada, se eu tentar lutar eu vou morrer? Ou será que não? Será que eu vou ganhar reche pra caraca? Será que eu vou ser reconhecido como o maior treinador que já derrotou um Braz Toyser com uma bosta de um Nidoran? Será? Será que parece mais um Braz Toyser pra gente lutar? É a hora da verdade! Vamos ver se um frágil Nidoran pode derrotar um Braz Toyser! Não, já foi! Valeu gente! É isso aí! Obrigado aí pra assistir! Oh não! Não morreu não! Vambora! Acabou a batalha não parceiro! Tá cheio do que parceiro? Vambora! O que que isso faz mesmo? Ah! Não vai adiantar de nada se o bosta! Oh louca meu! Ah! Não teve efeito! Será que os golpes estão aleatórios também? Aquajete! Só que Aquajete acho que só tira... Nem sei quanto tira! CRÍTICO! Nossa! Até que enfim! Eu ganho crítico! Normalmente eu que levo crítico! Nunca dou crítico em ninguém! Esse é o Nidoran lendário minha gente! Palmas pra ele! Ele derrotou um Braz Toyser! E o Po... Nossa! Eu esperava mais viu! Eu... 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 Eu esperava... Eu esperava mais cara! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vamos ver se encontra mais um Pokémonzinho lindo! Toque! Um Chopper! Um Chopper! Um lindo Chopper! Vamos ver se dá pra levar gente! Eu acho que não dá não! Eu tô com um pouco de confiança no meu Nidoran! Tô começando a gostar do meu Nidoranzinho! Só que não! Isso é... Ah! Ele aumentou a velocidade dele por causa da... Habilidade dele! A habilidade é só uma Hayden habilita... Habilita! Só que... Parece que nesse jogo tem... Essas habilidades... Ocultas! Bom! Pelo menos ele não tem um golpe que... Esteja... Que seja muito prejudicial né! Isso só tá aumentando o espírito! Isso só tá aumentando o espírito! Falhou! E morre! Vamos pro nível 6! Ou se esse! O cara pede tempo traduzindo a Hacker do que lê expo espanhol cara! Por que cara? Uau! Uau! E eu não tenho sapatinho! Ou seja, eu tenho que andar... Devagarinho! Devagarinho! Ó! Pelo menos... Essa cidade aqui eu acho faltada! Ainda bem! Pensei que era outra favelinha! O centro Pokémon todo remodelado bonitão! Só por fora aqui! Dentro da última vez! Uma pedra! Que cura! Tenho um pouco de paciência! E ai! descanso o meu amido! Graças! Vou ver se é prém! Agora eu tenho que pegar o pacote! nossa que que é isso, o pato da foca tem nem nada na faca, será que dá para entrar? não dá para entrar, só um prédio bonito para falar, oh que prédio legal é que que é isso, uma casa azul? não tem um M aqui do lado? é claro que é um lado isso aqui aqui onde eu pego um pacote de drogas para o professor vamos voltar deixa eu ver só o que que tem ali do ladinho se tem uma outra variedade de pokémon foi bem modificada essa J aqui, disso eu gostei é para ver que nessas graminhas é quem faz a animação de estar passando por cima da grama né? coisas de programação não tem nem chance mas de pedra tipo o da muro em uma pedra não tem como até agora eu não vi nenhum pokémon de sétima geração não é a primeira vez que eu joguei e eu vi eu sei que tem, eles estão escondidos em algum lugar mas não falta essa parece uma coisa que me surpreenda nossa, o Nidoran foda derrota Brajtois derrota chafedo ele é o picão tá achando o que? ah só ah só e aí e aí e aí